E a gente vai começar o Balanço Geral de hoje com uma informação importante para quem estava se programando para utilizar serviços públicos hoje à tarde. É que os servidores municipais vão fazer uma Assembleia Geral a partir das 3h30 da tarde. Então nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Jamile Cardoso porque a gente quer saber, Jamile, uma boa tarde para você. A gente quer saber quais são os serviços que possivelmente podem ter alguma dificuldade no atendimento por causa dessa Assembleia. Com certeza. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Muitos serviços vão ser prejudicados, sim, por conta dessa paralisação, desse afastamento temporário dos servidores dos seus cargos para participar dessa Assembleia. Principalmente nos setores de educação e de saúde. Inclusive, a Prefeitura de Blumenau acaba de emitir um comunicado que já está no site blumenau.sc.gov.br com a lista dos serviços que podem ser prejudicados. E atenção você que tem filhos, que tem netos, crianças, na rede pública, porque a educação é realmente o maior prejudicado. E ali no site, então, a gente tem a lista das creches e também das escolas que estarão fechadas ou com atendimentos parciais a partir de hoje à tarde. Num total, de acordo com esse levantamento da Prefeitura, 29 centros de educação infantil, creches e também 20 escolas vão fechar as portas a partir das 3h30 da tarde para que os profissionais possam participar dessa Assembleia. Outras 24 creches e mais duas escolas vão fazer atendimento parcial. Já nas unidades de saúde, os sete ambulatórios gerais vão estar abertos, mas por conta da adesão de muitos profissionais, a quantidade de atendimentos pode diminuir. Já as unidades, os postos de saúde e os serviços como a Policlínica, Cepreade e o CEDAP permanecem inalterados, vão estar abertos para o público. Lembrando que essa Assembleia vai acontecer aqui no local onde nós estamos, nessa praça, em frente à Prefeitura de Blumenau, para que os servidores possam se reunir e, durante esse encontro, então, tratar das negociações da data base da categoria. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Obrigado, Jamile. Essa informação é importante para você já se organizar para a nossa comunidade. Há alguns serviços, principalmente na área de educação, creches, escolas, questão das unidades de saúde também, como a Jamile já estava nos informando, podem ser prejudicados porque a Assembleia começa às 3h30, e depois a segunda chamada às 4h e aí os pais já precisam se organizar.